Muito se fala em saúde mental, mas você sabe o que é oferecido nessa área. A Conexa é a única plataforma com um acompanhamento psicológico personalizado, um trabalho humanizado e atento à necessidade de sua empresa e colaboradores. Nosso grupo de psicólogas sêniors faz uma avaliação especial de cada caso. Em seguida, direciona o tratamento para o profissional que melhor se encaixa com o perfil de seu colaborador e ainda o RH pode acompanhar a evolução dos tratamentos através de relatórios que recebe de nossa equipe todos os meses. Assim, é possível identificar antecipadamente casos críticos de transtornos psicológicos, distúrbios e até quadros de burnout. A saúde de sua empresa é o bem-estar de seus colaboradores. Faça parte do programa exclusivo Conexa Corporate. A saúde de sua empresa é o bem-estar de seus colaboradores.